E o governo do estado anunciou nesta segunda-feira um pacote de propostas para melhorar a situação das finanças públicas. Entre os projetos que serão encaminhados à Assembleia Legislativa e que atingem todos os poderes, está a extinção de fundações, autarquias e companhias. Cerca de 2 mil servidores podem ser demitidos, entre seletistas e cargos em comissão. O pacote prevê a fusão de secretarias e a extinção de nove fundações, Fundação Piratini, Cientec, FE, FEPAGRO, FDRH, Zoobotânica, Instituto de Tradição e Folclore, FEPS e Metroplan. Também de uma autarquia, a Superintendência de Portos e Hidrovias e da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. Com essas medidas, o Executivo conta economizar cerca de R$ 137 milhões por ano. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governo também sugere a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, Companhia Rio Grandense de Mineração e Sul Gás. Foi anunciada ainda a elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, que subirá de 13,25% para 14%. O aumento valerá para os funcionários dos três poderes. O pacotão também contempla alterações na licença-prêmio, que passaria a ser licença-capacitação, e adicionais por tempo de serviço, além do fim da remuneração para servidores cedidos a sindicatos. Em nota, o CEMAP, sindicato que representa os servidores das fundações, criticou as medidas apresentadas pelo governo e lamentou que os projetos de lei sejam enviados ao Parlamento para votação no final do ano, quando a mobilização dos servidores é menor. Os 38 projetos de lei serão enviados à Assembleia nesta terça-feira, 30 deles em regime de urgência, que devem ser votados em até 30 dias.